O pé a 3 que a gente tem é aquilo que você vem falando desde as aulas, aquelas aulas gratuitas que você fez. Eu já fiz muitos cursos, eu conversei inclusive com você no Instagram, primeiro não sei se você vai lembrar, porque muita gente deve te chamar, mas eu já tenho quase 18 anos na área, então eu venho fazendo cursos, sempre buscando alguma coisa e eu sempre acho que não me agregou da forma como eu precisava. Então assim, eu não achei um valor que seja exorbitante, porém eu também não achei, eu falei assim, poxa, se for para ser mais um, né, será que vale a pena? Eu fiquei nessa, mas aí como eu assisti várias coisas suas, eu achei que realmente passou credibilidade e me fez mudar de ideia, entendeu? Pelo que eu fui vendo, né? Eu achei que valeu pelo seguinte, como eu disse, eu precisava de alguma coisa nova, né? Porque a gente vem assim, a gente tem já alguns clientes aqui na cidade e na região, porém de 1 a 2 anos a gente está com uma procura pequena de orçamentos, né? E isso, desculpa os cachorros, tá? Estou na frente de casa. E isso, assim, preocupa um pouco a gente, porque a gente fez vídeo dos contratos, como eu te falei, esses contratos normalmente eles pedem na rescisão de 1 a 2 meses no máximo de aviso, né? E aí, como é que faz isso aí? Eu dou um azar de duas, três empresas rescindirem aí contatos grandes, né? Então eu precisava achar uma forma de ter outros clientes, ou de ter um fluxo de clientes maior. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre essa questão do Google, mas eu não sabia exatamente como fazer. Então essa questão eu achei que foi bem legal, me abriu bastante, assim, um leque para eu explorar. Um amigo que faz alguns trabalhos parecidos. Eu já tinha me explicado alguma coisa, mas, assim, sabe quando a pessoa vai falar Ah, você vai aqui, entra aqui, entra lá, entra cara, e você esquece tudo, né? Então eu não sabia exatamente como fazer. Então eu achei que isso valeu a pena. E gostei também da tabela da precificação, porque eu, né, você vê em todos esses anos, eu nunca fiz uma coisa assim, né, que você é o bonitinho e tudo. A gente vai fazendo no papel, né? É que eu sou mais antiga, tá, gente? Ainda, às vezes, eu não faço no computador, eu faço no papel. Mas a gente tem que fazer assim, né? Então também achei legal, acho que fica organizado. A gente não se perde nos cálculos, não esquece de nada, né? Porque fica tudo ali organizadinho. E o contrato, eu não vi, né? Assim, você mesmo falou para ler, mas, assim, eu tenho um contrato. Mas também precisa, acho que, de alterações, de coisas que eu vou ver aí. Quais foram as suas más experiências que te levaram a incluir alguns itens, como você disse. Pode ser que eu tenha passado pelas mesmas más experiências e inclua. E... Então achei que foi legal, sim. E a minha agregou nesse sentido, né? Você detalha bem, porque o problema dos cursos que eu já fiz, pelo menos, e por isso, e isso também, esse discrétito nos cursos imparciais, esses cursos jogados, me levaram a não fazer cursos por muito tempo. Para você ter uma ideia, o último curso que eu fiz foi em 2013. Caramba! Entendeu? Porque depois eu me desanimei e não quis mais fazer. Porque, falar, você vai lá, aquelas coisas que ninguém, sei lá, não tinha novidade nenhuma, muito focado para a teoria daquela parte biomecânica, aquela parte de ergonomia, que, assim, que é importante, claro, sem dúvida. Mas para quem está iniciando mais, e também é algo que, assim, você pega um livro, você senta, você lê, entendeu? A análise ergonômica é mais complexa. As pessoas não sabem muito mesmo como começar. Acho que isso é mais importante do que todo aquele background aí da biomecânica, enfim, embora eu entenda que é preciso, né? Mas eu já tinha isso, né? Então, aí você vai buscar um curso de análise ergonômica, não um curso de ergonomia, não um curso de noções básicas de ergonomia. E aí ficava sempre aquela coisa jogada. Ninguém falava de preço. Ah, uso mais ou menos a tabela do Cofito. Ah, ok, também uso mais ou menos a tabela do Cofito. Ah, então, assim, aí eu deixei de fazer os cursos, né? E aí eu achei que eu também fiquei um pouco desatualizada. Eu vi dois trabalhos no ano passado, isso foi um comentário que eu fiz com você no Instagram, que eu fiquei bastante chateada, porque a pessoa comparou com o meu trabalho, e eu vi essa análise, e eu realmente achei que essa análise estava melhor com a minha. Mais atualizada, com mais ferramentas. Agora eu lembrei da tua mensagem. Entendeu? Eu fiquei muito chateada, porque eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou altamente competitiva, entendeu? E isso me... Realmente eu queria dar uma voadora na pessoa que estava me mostrando, e no profissional que fez um bom trabalho sem razão, né? Porque, afinal, ele está de parabéns que fez um bom trabalho, mas eu fiquei com raiva naquele momento, né? E aí eu entendi que não, né? Na verdade, a gente precisava buscar alguma coisa para agregar, né? Não adianta ficar com raiva, né? Mas é porque os cursos eram muito superficiais, né? E aí você fica desanimado também. E uma outra coisa que era difícil é de não ter... Agora, né? Você está fazendo online, que tem umas outras pessoas também oferecendo, mas na época também não tinha muito. Como a gente faz prestação de serviço para vários locais, fica difícil também de ficar saindo sempre, né? Então o online também ajudou. Acho que o online ajudou. E a objetividade também ajudou. Sucesso aí, né? Acho que o modelo que você está fazendo está bem interessante. Toda essa parte de marketing, querendo ou não, né? De marketing, essas dicas da proposta, isso realmente faz bastante diferença. Eu percebo isso também, né? Eu não colocava tantas coisas assim como você mencionou hoje, mas eu gosto de levar pessoalmente. E aí eu faço isso que você falou pessoalmente, né? Porque eu falo bastante, como você está percebendo, e aí eu fico ali vendendo para a pessoa na hora. Mas tem gente que não gosta de receber, né? E a gente, ela quer só por e-mail. Então a gente às vezes precisa daí fazer um trabalho desse jeito. Exatamente. Então dá uma melhorada na proposta, só porque a minha proposta comercial, por exemplo, ela era bem chuta. Só tinha uma página para você ter uma ideia. Nossa. É, aquele negócio. Não é para encher linguiça, mas tem coisa que vale muito a pena colocar. É. É, que aqui, que nem eu sempre falava, eu posso levar para você pessoalmente, porque daí eu te explico, né? E aí eu ia ali, né? Desbravando ali aquela proposta. Mas tem gente que às vezes não quer te receber, né? Ela só quer receber a proposta mesmo, para ela ter uma ideia primeiro de valores e tudo. Então talvez esse formato chame a atenção, né? Da pessoa, de ter a questão do bônus, de ter um brinde. Todo mundo gosta, né? Então acho que é legal. Gostei dessas ideias, assim. Acho que agrega e eles gostam. As empresas gostam bastante. Legal. Bacana. Obrigada, Tati. Tá bom. Mas parabéns. Imagina. E sucesso aí. E quando tiver os resultados, compartilha lá no Facebook, para eu saber que está dando certo e para incentivar os colegas também. Com certeza. Eu estou esperando agora chegar aquele código do Google, né? E aí vamos ver se a gente consegue começar a trabalhar melhor. Como eu te falei também, eu estou reformulando o meu site e está horroroso. Velho, obsoleto. Então a gente está mexendo nisso. Então acho que vai ser uma junção de várias coisas aí para 2020 a gente vir com um pleque de clientes maior. Maravilha. Amei. Vamos ter. É, mas eu conto sim. Obrigada aí por tudo. Imagina. Um beijo. Um beijo. Um beijo.